Recebi comentários no meu vídeo como enviar e converter arquivos de texto para o Kindle por e-mail com o seguinte problema. Você enviou seu arquivo seguindo todos os passos, fez a conexão no Kindle, na internet para receber o arquivo lá, mas nada aconteceu. Acompanhe nesse vídeo uma forma de resolver esse problema. Saudações, sou Cristiano Santos e esse é o canal de Dicas de Tecnologia Cris Santos Inter. Estou com o texto aberto aqui do blog para servir de exemplo e como eu estava falando tem muitas pessoas que enfrentam essa dificuldade. Você enviou o arquivo seguindo todos os passos, no caso aqui foi enviar por e-mail, porém quando faz a conexão no dispositivo Kindle nada acontece, não recebe nada lá. No meu caso tem acontecido que eu envio via web e como já coloquei em outros vídeos aqui no canal, existem outras formas além de enviar por e-mail e uma delas é enviar via web através do plugin do centro do Kindle e um ícone no navegador para você enviar um texto que você esteja lendo em qualquer página na internet. Além de outras formas, você pode instalar o centro do Kindle no seu PC, enviar direto no arquivo que esteja no seu computador para o Kindle, pode instalar um aplicativo no celular, pode usar também um programa como Calibre para poder fazer o envio. Enfim, existem diversas formas e os links dos outros vídeos estão aqui na descrição do vídeo. Vou pegar aqui este texto e clicar aqui no ícone, fazer a previsão do texto para enviar para o Kindle, só para você ver aqui de exemplo. Essa é a forma que no meu caso tem acontecido este problema, eu envio através desta forma aqui, você pode conferir aqui o vídeo que eu explico como enviar texto da web para o Kindle vira e-mail, vira e-mail aqui na descrição tem o link. Depois que você instalou o plugin, aparece o ícone aqui no navegador, você clica no ícone, aparece o texto, a forma como ele vai aparecer no seu dispositivo, você pode fazer algumas configurações, não vou entrar em detalhes, já tem outro vídeo aqui explicando. Então quando você faz um envio, clicando aqui no Send, você veria depois fazendo a conexão lá no Kindle, aparecer o texto lá. No meu caso não tem acontecido. A solução que eu encontrei até agora, é vir aqui no site da Amazon, fazer o login no seu cadastro, e lá na opção que é em si o seu conteúdo, o dispositivo, como já expliquei em outros vídeos, como enviar por e-mail, e logo na primeira aba aparece o seu conteúdo, todos os seus arquivos, todos os livros que você comprou, o conteúdo que tem no seu dispositivo Kindle. e também na nuvem aqui da Amazon, que fica armazenado todos os arquivos, como uma cópia, se você quiser recuperar, ou onde ficam todos os arquivos que você enviar, através dos métodos que eu já falei. Então está aqui, o arquivo do texto do blog que eu enviei, está o título, o autor, está a descrição, porém eu já fiz a conexão, já fiz o teste lá no aparelho, e não apareceu o arquivo lá. Então a solução provisória que eu encontrei até agora, é vir aqui nesse botão, as reticências, e já aparece a opção aqui, enviar para o dispositivo padrão. que já está configurado aqui no seu dispositivo, na aba do seu dispositivo, o dispositivo padrão, que é o Kindle que eu uso. Então clicando aqui, ele vai enviar o arquivo para lá. Por enquanto é a solução que eu encontrei, que não seria o ideal, mas eu já entrei em contato pelo suporte, tanto do site em português, como do site americano, e por enquanto eu não encontrei uma solução, para que ele automaticamente, atualize, os arquivos que estão na nuvem, com os arquivos que estão no dispositivo. Inclusive já está configurado aqui também, as opções de dispositivo. Está configurado para automaticamente, sincronizar tudo que tiver na nuvem, no dispositivo Kindle. Neste caso eu deixo até para futuramente, encontrando uma solução melhor, de publicar aqui também no canal. Então a solução é essa, por enquanto. Aqueles que gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sino para receber as novidades. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Agradeço a atenção